Seja muito bem-vindo a mais um Momento Beleza por Sarah Wuczki. Olá pessoal, hoje vou compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre os novos estojos de maquiagem Mary Kay, que são as nossas palettes. Nós temos três tamanhos, nós temos primeiro o Appetite Palette, que é essa pequenininha, ok? Nós temos várias formas de compor a nossa Appetite. Primeira sugestão, que é inclusive dada pela empresa, deixa eu abrir para vocês poderem visualizar melhor, é compor com quatro cores de sombra. Inclusive, nós temos algumas sugestões já prontas, feitas pela empresa, que saem com um precinho bem especial para vocês. Mas você ainda tem a opção de personalizar com as quatro cores que você desejar, ok? Uma outra forma de personalizar o seu Appetite é colocando um blush e uma sombra. como eu faço, essa aqui é minha, de uso pessoal, com blush e uma sombra. E eu acho super prático, porque o blush eu já uso como sombra também, então aqui eu tenho duas cores de sombra e uma cor de blush. É super pequenininha, ó, prática de carregar, fininha, e cabe em qualquer necessaire, né? Bom, temos um segundo tamanho de paleta, que é a Perfect Palette. Ela foi lançada mais recentemente, das três é o lançamento mais recente. E ela é uma paleta que já acompanha o espelho aqui em cima, tá? E ela tem um compartimento duplo, tá? Ela tem um compartimento duplo. Eu vou montar essa daqui com vocês agora, uma sugestão, tá? Lembrando que você monta do jeito que você quiser, com os itens de maquiagem que você desejar, tá? Eu vou colocar sombras, blush, iluminador e bronzeador. Tudo na Perfect Palette. Ela é perfeita mesmo, né? Então vamos lá. Rápido, prático e super, super eficiente. Então compus a minha Perfect Palette com três cores de sombra, um blush, um pó bronzeador e um iluminador. Fantástico, não? Lembrando que, reforçando, né? Que o pó bronzeador, pó iluminador e blush podem também ser usados como sombra. Então você pode fazer um mix com as suas sombras, né? E compor aí novos looks, certo? E um terceiro tamanho de paleta é a nossa Pro Palette. Enorme! Cabe tudo que você quiser em um único lugar. Também super fininha, ó. Deixa eu fechar. Super fininha. Super prática de carregar. E aqui já vou mostrar pra vocês a minha... Montadinha. Com as cinco sugestões de Petite Palette que a Mary Kay sugere e vários blushes. Você pode compor com pó compacto, pó bronzeador, pó iluminador, o que você desejar. E de fato, cabe tudinho. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima.